Estamos aqui não é por nada Corremos juntos a mesma estrada Sob o mesmo céu, pelo mesmo som Dê a sua vida tudo o que há de bom Pelo sol que veio aquecer esse dia Pelo encontro transformado em melodia Não sei lhe dizer sobre o sentimento Mas a verdade está exposta no olhar Venha correndo e me dê a mão Cante comigo mais essa canção Lá fora um novo dia vai raiar E a melodia é o que vai nos guiar Estamos aqui não é por nada Corremos juntos a mesma estrada Sob o mesmo céu, pelo mesmo som Dê a sua vida tudo o que há de bom Pelo sol que veio aquecer esse dia Pelo encontro transformado em melodia Não sei lhe dizer sobre o sentimento Mas a verdade está exposta no olhar Venha correndo e me dê a mão Cante comigo mais essa canção Cante comigo mais essa canção Lá fora um novo dia Lavado um novo dia vai raiar E a melodia é o que vai nos guiar Pelo sol que veio aquecer esse dia Pelo encontro transformado em melodia Pelo encontro transformado em melodia Não sei lhe dizer sobre o sentimento Mas a verdade está exposta no olhar Venha correndo e me dê a mão Cante comigo mais essa canção Lá para o novo dia vai raiar E a melodia é o que vai nos guiar Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá